A Vida Passa A Vida Passa E Que O Céu Sorri Pra Mim E Quando Olho No Espelho Vejo Alguém Que Pode Muito Mais Do Que Imagina E Crer Um Deus Que Me Faz Renascimento A Vida Passa Na Janela Do Meu Quarto Sem Eu Perceber A Chuva Vem Abrir Meus Olhos Tentando Me Fazer Ver O Fundo Do Poço É Um Recomeço Não É Bem O Fim Que Existem Braços Sempre Apertos E Que O Céu Sorri Pra Mim Ouvi O Silêncio Dentro Da Minha Cabeça E O Meu Coração Ouvi O Cristo Que Falava E Que Segurava Minha Mão Vi Que O Fundo Do Poço É Um Recomeço Não É Bem O Fim Que Existem Braços Sempre Apertos E Que O Céu Sorri Pra Mim E Quando Olho No Espelho Vejo Alguém Que Pode Muito Mais Do Que Imagina E Crer Em Deus Que Me Faz Renascimento E Quando Olho No Espelho Vejo Alguém Que Pode Muito Mais Do Que Imagina E Crer Em Deus Que Me Faz Renascimento Lan 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 Legenda Adriana Zanotto